Fala galerinha, estamos chegando para mais um vídeo, a gente vai conversar hoje sobre o assunto sócio-torcedor. É uma discussão longa, mas vai ter aumento em planos de sócio e eu vou explicar direitinho para você o que vai acontecer para você que já é sócio ou para você que está pensando em ser nesse momento onde Fortaleza joga competições importantes, semifinal de sul-americana, jogos importantes do Campeonato Brasileiro, então é sempre bom a gente estar explicando direitinho como funciona o plano de sócios, porque você que é sócio pode fazer o seu check-in e com tranquilidade, com o conforto de poder fazer o check-in, já garantir o seu lugar para os jogos importantes desse ano. Então você que está aí assistindo esse vídeo que está saindo agora, já deixa o like aqui embaixo, que é muito importante para o engajamento, para que esse vídeo apareça também na tela inicial do YouTube das outras pessoas, então simbora que está começando aqui no meu canal. Olha, galerinha, o Fortaleza mandou essa mensagem aqui para os seus sócios torcedores, eu me incluo no meio, eu tomei um pequeno susto, pois não estava esperando, mas chegou essa mensagem para todo mundo que é sócio, avisando num reajuste de valor que vai acontecer para convidados. Para quem não sabe, o plano sócio torcedor do Fortaleza, ele conta com uma função, digamos assim, que você pode adicionar pessoas e essas pessoas vão pagar parte do valor total do plano, são seus convidados, então assim, são sócios torcedores que vão pagar um pouco mais barato, porque estão indo por você, é basicamente por aí, tá bom? E eu vou ler rapidinho, tá? Assim, é pouca coisa, eu aviso e fica bem didático aqui para todo mundo entender, tá bom? Ó, olá sócio, queremos te contar sobre atualizações em nossos planos a partir de 2 de outubro, um dia aí antes da, do segundo jogo da semifinal inclusive, é o preço da mensalidade dos dependentes barra convidados do plano Leão de Aço, Leão do Psi, Leão proprietário e conselheiro sofrerá ajuste. Para quem já é sócio de um desses planos, os novos valores serão aplicados somente ao término do contrato atual, ou seja, tá? São novos valores aí para a galera que é dependente ou convidado, porém, toda vez, entretanto, isso só se aplica para quem estiver fazendo sócio agora, né? Assim, não se aplica a quem já é sócio, então você que é dependente, é convidado, e faz parte desses planos aí, não vai aumentar nada para você até o fim do contrato, você vai continuar pagando a mesma coisa, beleza? Dessa forma, o ajuste será válido somente para novos contratos. aí, entre parênteses, novas adesões ou renovações feitas a partir do dia 2 de outubro de 2023. Bom, tá bem didático essa parte, explicando direitinho, né, sobre o reajuste, sobre os valores que vão passar a ser cobrados para quem é dependente, né, para quem é convidado desses planos, e tá aqui, ó, Leão de Aço, o valor atual, 84,90, mas a partir do dia 2, será 109. Aí tem plano recarga, e é um gráficozinho aí que explica bem direitinho, né, tá aí em tela, né, você que tem alguns desses planos, já fica de olho aí, tá bom? Aí tem mais coisas aqui nessa página. Se você quiser garantir o preço atual dos dependentes barra convidados para o próximo ano, você pode renovar seu contrato até dia 1 de outubro, tá, de 2023. Além disso, você ainda aproveita a promoção ativa durante o mês de setembro e dá direito a uniforme oficial, PC, Glória ou a Nova Centenário, tá, nas adesões ou renovação. Ou seja, esse preço atual, ele tá válido ainda até dia 1 de outubro, ok? Mas a partir do dia 2, já começa a ser cobrado esse outro valor, tá certo? Lembrando, isso aqui é para a galera que é convidado ou dependente, tá, nesses planos que estão explicando bem aqui nesse gráfico, tá bem explicadinho nesse gráfico. Bom, galera, assim, vocês sabem a minha opinião sobre a questão do sócio-torcedor. Acho que tem muito a melhorar em vários setores, né, eu acho que a relação com a torcida, ela precisa melhorar, o contato com a torcida, o diálogo, ele precisa acontecer para qualquer tipo de mudança que possa ser feita. Eu acho que uma das coisas que eu mais bato na tecla é que o Fortaleza deveria ter um sócio bem acessível para a galera que é baixa renda. Eu acho que faz parte do futebol. De acordo com o que o tempo passa, as coisas vão ficando mais caras e é normal, é natural que o valor aumente. Eu acho que o torcedor, ele entende isso de um modo geral. Mas quando você cobra mais caro, o serviço precisa ser bom. Então, assim, o sócio-torcedor do Fortaleza, ele já evoluiu em diversas coisas. Ainda tem pontos que podem ser melhorados, beleza? Mas eu ainda defendo um plano que seja realmente mais acessível, trazer o povão para o estádio, mesmo que se fale muito sobre valor de ingresso acessível, o valor médio do ticket é baixo em relação aos outros estados. Mas o torcedor, ele quer ajudar seu clube, né? A gente entende que muita gente tem o desejo de ser sócio, mas determinados valores são fora da realidade. Então, sei lá, separar um determinado setor no estádio que possa fazer isso, eu não sei. Mas eu ainda sonho que o Fortaleza faça esse tipo de plano, beleza? Tem outro detalhe também. O diretor de marketing do Fortaleza, ele participou de uma entrevista lá no Povo, e ele falou sobre uma coisa que se tornou motivo de uma certa polêmica lá pelo Twitter. Eu vou trazer o vídeo há um minutinho aqui para vocês assistirem, a gente debate um pouquinho mais ainda dentro desse assunto sócio-torcedor, beleza? Simbora para o vídeo. A possibilidade é que o sujeito, veja bem o que eu vou dizer, pague para fazer o check-in, mas que ele possa consumir o valor do check-in. Isso é uma das possibilidades estudadas também. Essas são as possibilidades, porque, por exemplo, a gente tem hoje o cartão do sócio, esse cartão é um cartão consumo, o cartão do sócio-torcedor. Ele pode colocar crédito no cartão, ter uma fila especial no estádio, nos bares, e ir direto a essa fila, mais rápido e tudo. Então, vamos supor que ele coloque, ele gaste R$5 para fazer o check-in, que ele possa consumir esses R$5 lá. Se ele não for, ele já pensa ali duas vezes, antes de fazer o check-in. Se ele for, esse valor não vai pesar tanto, porque fatalmente ele vai consumir R$5 no estádio. Entendido. Então, essa é uma possibilidade que a gente estuda também. Eu diria que essa discussão está muito avançada lá dentro do clube. Bom, galera, é o seguinte, é muito complicado, porque acaba se tornando uma discussão muito rasa, tendo em vista que, para você poder fazer qualquer tipo de punição ou trazer qualquer tipo de resolução, você primeiro tem que tomar controle do problema. A gente sabe hoje que o equipamento que a gente usa, que é o castelão, tem diversos problemas de catracas que não funcionam, de jogos super lotados onde as catracas são liberadas, e não, não é exceção, certo? Isso acontece com uma frequência que não deveria. E assim, são experiências que a torcida passa, e qualquer conversa com a torcida, você sabe que isso acontece. Eu acho muito complicado cobrar para fazer check-in, algo que, quando você está fazendo lá a assinatura do contrato para se tornar sócio-torcedor, já é um conforto que você busca. Quanto mais ainda pagar para fazer check-in, eu não acho que isso seja a resolução correta. Inclusive, assistindo algumas lives, vendo algumas discussões no Twitter, em outras redes sociais e com amigos também, a gente percebe que é um problema mais aprofundado, que a gente pode tentar resolver o problema em si. Por exemplo, o pessoal do GT falando sobre a questão da biometria no estádio, é essa questão de você tentar diminuir esse problema de muitas pessoas que fazem o check-in e acabam não indo. Vai ter gente que vai fazer de sacanagem? Vai ter gente que vai fazer de sacanagem? Sempre tem. Mas como que você vai saber quem é quando você não tem controle total do problema? Eu acho que é um problema ainda que precisa ser muito melhor estudado, muito mais do que você só chegar e cobrar para fazer check-in. A gente já paga todo mês, a gente já gasta com muita coisa no rolê de estádio. Você gasta para ir, você gasta para estar lá dentro, para consumir, e você gasta em diversas outras coisas. Você consome produtos oficiais do Fortaleza, então você cobrar ainda no check-in, eu acho que isso não resolve e ainda chateia o torcedor. Mas essa discussão de sócio-torcedor é algo realmente muito extenso, muito longo, que a gente tem normalmente durante as lives, mas eu queria saber a sua opinião sobre todas essas questões abordadas aqui nesse vídeo. eu queria que você trouxesse aqui nos comentários, pedir também para vocês não esquecerem do like, porque o like ajuda, é importante, engaja demais aqui no canal, tá certo? Tamo junto, espero que esses problemas todos sejam resolvidos mais para frente, e é isso, gente, quero saber a opinião de vocês. Encontro vocês nas próximas lives ou vídeos aqui do canal. É nóis, tamo junto. E ao Lion, esqueça tudo. Tchau, 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 tchau.